Quando você define metas de curto prazo, ou então organização da semana, ou metas de médio e longo prazo, organização de vida e carreira médica, é importante também deixar a mente aberta para inserir oportunidades de vida. Você estava trabalhando em um ambiente do interior, mas queria ir para outro ambiente para inserir novas oportunidades, que você não tinha nem, poderia não ter nem clareza de quais seriam, mas que vislumbrou da possibilidade de estar em um meio mais fértil para possibilidades de desenvolvimento de carreira. E se consolida, as coisas existem metafisicamente antes de fisicamente. Na sua intenção, você busca, deixa o seu olhar mais atento para encontrar benefício e ascensão, que era a base que você queria e você acaba encontrando. E, ou algo legal, é não deixar burocrático o planejamento da semana. Ah, eu vou escrever aqui metas de curto, médio e longo prazo, essa eu vou fazer de 9 às 10, essa de 10 às 11. Não, você tem princípios gerais que hoje regem o seu cotidiano e que já te geram benefícios e você não fica atrelado a uma fonte de sentimentos ruins, que é quando você exige muito no seu planejamento por escrito e não cumpre, né? Aí você fica com aquela sensação de que está falhando nos seus próprios objetivos. Mas ter princípios e se alegar com os benefícios é bom.